E aí, pessoal, Programa Cazumuna, Prometido e Devido, temos aqui agora um brada que veio declarar e desmascarar o demônio, o homem que afastou Ayara Mosquito, Bruna Souza e a recente vítima que nós mesmos, como Programa Cazumuna, detestamos, foi a mulher de todo angolano, a Estela Blindada, mulher do nosso amigo BV, que nós gostamos, uma das melhores apresentadoras que Angola já viu e prontos, né? Epá, estamos todos aqui a querer saber o aguano, como é, meu mano? Rebenta com o mambo, rebenta. Quanta a história desse vídeo? Eu conheço o Daniel desde a banda, estava na banda, era na altura da governação do nosso antigo... Daniel Nascimento, Daniel Nascimento. Eu penso, antes de mais, posso assim dizer, sou alguém que respeito essa orientação, posso assim dizer, respeito o humano em si, essa orientação, pouco importa, gay ou sei lá o quê, mas até um certo ponto devemos falar a verdade das pessoas, estás a ver? Nem toda a verdade é para ser dita, mas as pessoas devem saber do que é que está a se passar nos bastidores, estás a ver? O mambo do Daniel Nascimento é a mesma cena que nós temos aqui na Europa, quando trabalhamos em grandes empresas, sabe? Essas empresas são comandadas por esses gajos, para os humanos que conhecem, os gajos, posso assim dizer, por homossexuais. Então, eles têm, põem já pessoas a representar, eles tipo, por exemplo, quem representa esse mundo na banda em Angola é Daniel Nascimento com a com a com a com o bando de cantores e músicos angolanos que estão nesse mundo. Vocês eu subi desse mambo, eu estava na banda, eu não vou te esconder, sabe? Quando estávamos naquela, na banda, de tentar subsair a todo custo na banda, que até aparecia a patada de perapanina e outros mambo, nós estávamos prontos para esse mambo, nós os jovens, eu sou testemunha desse mambo, eu não vou querer, não estou aqui para falar, estou, até deixa para o Moisés eu colocar o... Ué, como eu dizia, ué, eu tenho uma cama, me deu a patada, eu não vejo que é Daniel Nascimento e que é, é como? Sim, eu disse, meu irmão, estou a procura de Kumbu, mas até esse nível, não. Se uma mambo é para vocês, eu respeito, você pode liberar, não tem nenhum problema, estávamos a ver? Ele sabe, esse niga vive na Tuga, ele sabe, hoje em dia, esse niga vive na Tuga, mas ele, se ele vai, e penso que se essa mba for expulsa, é por causa dessa, desse assunto, posso assim dizer, do assunto Daniel Nascimento, estávamos a ver? E é um pouquinho triste, quando é algo que... O problema também, como é uma sociedade oculta, o povo angolano não está preparado para encarar esse mano, estávamos a ver? Não vão tentar prender mesmo nada, porque eu te digo, 99%... Eu estou a falar contigo, mano, já conheci-te através dessas intervenções, pelo respeito da sua pessoa, mas se for para dizer, não, que eu conheço a pessoa que já fez isso, ou que já namorou com ele, ou posso assim dizer, que já liberou, na nossa linguagem amangolê, eu conheço. Olá, eu conheço, meu irmão. Conhece, meu irmão? Eu conheço, meu irmão, não é preciso dizer. Não, tá, mente, eu vou estar dacatar, ui. Não me alegra assim, ui. Não me alegra. Orlando, Orlando. Me conta, então, mais história. Espera, meu irmão, se eu não fosse um gajo com equanimidade... Eu não acredito, meu irmão, eu não acredito, isso aqui é mesmo que está picado. Se eu não tivesse equanimidade, eu operava bem de famosos que estão aí na banda. E a maioria são drogados, ainda por cima. acusam a nossa juventude que são os mais drogados, mas a elite famosa da banda são os que mais consomem droga. É, claro. Estão vendo? Eu estou aqui, eu fui um grande apabulo na banda, para quem me conhece. Estão vendo? Quando você está nesse mundo, é aí onde você descobre quem é quem. Esses todos famosos, ninguém vem aqui me falar, nhoco, nhoco. Eu não sei lá que. Desde os famosos. Mas, irmão, mambo do Daniel San Nascimento, todo mundo sabe. O problema o povo anda a se fazer. Mas ele sempre fala que gosta de dormir com uísque, que não são gay. Olha, ele como é que age? Usa o poder dele para dormir com uísque? Sim, sim, sim. E tipo, por exemplo, você libera, né? Você nunca terá o poder de, tipo, tentar lhe defamar. Pra gente, ele te paga por isso. Estão vendo? Ele te recheia uns mambos. E tu, um dia, por exemplo, se tentarem levantar, não. Ah, o Daniel Nascimento, não sei o que. Aí vocês vão te ver como se fosse ser maluco. Porque você, pra já, tem que ter patada. Pra estar no mambo dele. Estás vendo? Tem que ter patada. E tem que ser alguém, posso assim, dizer sério. E, tipo, não vais poder difamar, falar a toa. Eu estou falando isso. Vocês são brada, meu mesmo. Brada, né? Porque amigo dele, não sei lá que. Mas tenta só mais ou menos nos contar mais ou menos como é que o teu amigo te disse essa notícia, tá vendo? Eu te conto essa história. Mais ou menos. Debruça só um pouco a história, meu mano, porque eu também tomei muito. Não, ele me disse, boi. Ele me disse, eu tô pera, boi. Ele me disse, eu tô pera, boi, de panina. Até Daniel Nascimento. Fala a verdade. E eu, eu disse, eu disse, fala a verdade. Eu disse, Daniel Nascimento, eu tô pera, boi. Tá se vivo, boi. Me deu, meu irmão. Eu, ouvi. Até eu fico assustado com esse, meu irmão. Fala, cava mesmo, esse gado Daniel Nascimento. Ele pensa que não sabe o que é. Boi. Eu disse pra ele, eu disse pra ele, boi, mas, conta pra mim. como é que é, como é que é, como é que é, eu disse, eu disse, como é que é, eu perguntei, como é que é pera, ou pera, panina. Eu sou, proche deles, é mais fodido que da em boa. Eu disse, eu não, eu disse, eu não, eu não, eu não, proche deles, é mais do que da em boa. Eu disse, isso é boi, mas esse Daniel Nascimento, na altura, ele era cantor. Na altura, eu dançava a música do Daniel, não sei se, talvez eu possa estar errado. posso estar errado, mas eu sei que Daniel Nascimento era cantor. Eu conheci o Daniel Nascimento, era cantor. Não sei, mas eu conheci, deixei, eu não sei, mas ele cantava assim, ele cantava alguma música assim. O menino, o menino, o menino me explicou, boi, esse, esse meu, ei, eu disse, sim, boi, é verdade, eu disse, pode lhe esperar, boi, tá servido, boi. Isso foi em 2000, isso foi em 2000, espera aí, espera aí, 14, não, não, 11 a 2012, 2011 a 2012, mas já o mambo, que tipo, os manos na city, aqueles todos que não é da city, punam Daniel Nascimento, aqueles todos os caixinhos que não vêm, ai, não sei, mesmo, até aqueles famosos que querem aparecer aí no cadeirão do zap, você tem que passar pelo Daniel, e tem que fechar tua boca, sigilo profissional, porque Daniel Nascimento é o representante da Freemason, desse Luiz Isabel, sim, já tô a ver, mano, também tem representantes africanos? Sim, tem representantes africanos, porque o mambo deixa o IEK, destruir os valores morais na sociedade, por isso é que eles têm poder, o Daniel Nascimento tá ali, meu irmão, é intocável, falando dele é perder tempo, boi, aqui ele tá protegido, peço de mano Isabel, mas imagina, você tá a ver, né? Você tá a ver? Você, onde podiam saber que algo não é normal, o Coriandu chegou a assumir os mambos, aquela era abertura já de tudo, você tá a ver, né? Agora, se vão vir dizer que não é mentira, Daniel Nascimento não é normal, desculpa-me lá, não vamos tapar o sol com a peneira, todo mundo sabe que aquele gajão virado, enfim, tá a ver? Eu até não quero muito profundo, pra não ferir a sensibilidade da... Mas vai mesmo um pouco profundo, mano, porque... Mano, eu quero que você vá profundo, porque tá a falar... Falaste bom, irmão, mas vai mesmo, aprofunda mesmo, mano, sabes por que, meu irmão? Não. Tem pessoas envolvidas nisso, tem pessoas que... Nós precisamos fazer essa campanha para que isso mude. Uma petição, não ainda devemos fazer uma petição. Não vale a pena pensar em civilização aqui, não seja civilizado, use mesmo aqueles termos, memo, baixo, memo, baixo, memo, vamos mesmo falar desse gajo, porque é o seguinte, meu irmão, saiu Yara Mosquito, saiu Bruna Souza, agora temos a Estrela Blindada, e temos manos que fizeram clamor de pedido de ajuda nas redes sociais, porque se fosse mentira, a Estrela Blindada não podia ser dispensada, ou essa polêmica tá no ar, meu irmão, tá vendo, não poderia amobrar, então você sabe da história, meu mano, fala mesmo, meu irmão, um pouco. ainda, como tocando nesse assunto, vi, eu sou alguém, não gosto dessa cena de injustiça também, porque, por causa do Daniel Nascimento, muita família tá ficando sem pão, posso assim dizer? Yeah. Entre parentes. Então, o que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, que parem de tapar o sopro com a peneira, Daniel Nascimento é homossexual, vai continuar a ser homossexual, ele sozinho, é a orientação dele, devemos respeitá-lo, sim, respeitamos, mas deve assumir-se, porque não vamos aí chamar os, como é que chama aquela ititica, não sei lá quem, acusar os outros, enquanto que os furos estão, e não é só o Daniel Nascimento, mano, não é só o Daniel Nascimento, tem vários, mas como é o assunto em questão, eu posso dizer, Daniel, o Mambo, como é que é? Ele tem, tem pessoas do seu staff, quando ele chega, tá vendo, já sabe, por exemplo, um puto que, quer subsair no avião, alguém que faz tudo por dinheiro, estás a perceber? Alguém que faz tudo por dinheiro, e também não pode ser qualquer um, estás a ver, porque, eles não gostam de se meter com o gajo, não vamos aqui se mentir, ele tem o combo dele, vai lá, com os latões, sim, aqueles latões todos, que você veja ali, na banda, armada, encarante, outros mambo, gajo que está a partir mota, que nem trabalha tanto, é para as paninas, como o Daniel Nascimento, tem companhias, meu irmão, estás a ver? Grande amizouço. Não, esse é o Mambo, porque, eu infelizmente, não acredito nessas cenas de feitiçaria, e sei lá o que, mas, esse Mambo, tipo do Freemason, sabes que é uma, é uma, é uma associação, é uma associação, existe, meu irmão, é real, não tem uma dúvida. Sim, sim, não, Freemason existe, porque é uma sociedade, baseada numa certa ideologia, das a ver, Mística e satânica, sim, o Daniel Nascimento, muita gente não está a entender ali, os homossexuais, os gays, eles não gostam das mulheres, toda mulher que meterem aí, olha lá do Daniel Nascimento, vai ser sempre, uma pedra no seu sapato, o Daniel Nascimento está ali, para contorcer, para distorcer os valores morais, de, 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 de uma sociedade, tipo, ele tem que impor, o, ele vai aceitar o cantor, que assumiu-se ser panina, é que vai ter acessibilidade, nos programas deles, é que vai consciencializar o povo, que não, ser panina, ou ser gay, não, para já, isso concerne, as decisões pessoais, eu não vou dizer que é errado, é certo, mas eu respeito, mas ele está ali por esse simple role, ele está lá por, por isso vocês vejam, na banda quem aparece mais, é quem faz as neiras, os croquicuia, aquele que está cantando com os croquicuia, que são todos panina, meu irmão, todos aqueles, eu te digo, esses stories croquicuia, neroamericanos, se peram, mas você não está mesmo, dá quantas danças deles, o que eles estão a dizer, analaxe, bicuzzi, não sei lá o que, meu irmão, até na casa dos tuneza, até na casa dos tuneza, eles lançam no ar, mas nós, como é um mundo oculto, eu faço rap, meu irmão, eu faço música, estás a ver? Como é que eu posso dizer? Por curiosidade, de querer saber certos membros, já me apercebi de certas cenas, estás a ver? Então, todos aqueles, toda aquela elite famosa, estão submissos, a passar por aquele, porque, se você tentar viajar, não, vou desmascarrar Daniel Nascimento, meu irmão, vais perder teu emprego, vais perder teu emprego, aqueles manos são intocáveis, estás a ver? Um momento só, meu irmão, um momento só, um momento só, ok. Cê bom? Cê bom, man? Ué, ok, tu prends le vélo, como se, vamos le meter dentro, direct? Ué, ué, antes de oublier. Mas vamos comer? Vamos comer aqui, ué. Ué. Como se.